Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, olá, como vão? Prazer em estar aqui. Muito obrigada por quem está participando, obrigada pela confiança de estar aqui com a gente. Rapidamente, hoje o foco vai ser realmente as visitas aos ateliês de cerâmica e as vivências que nós tivemos especificamente relacionadas à cerâmica. Pra quem não estava a semana passada, Taiwan é uma ilha, uma ilha independente, nós fomos pra lá pra fazer um congresso organizado pelo IAC, International Academy of Ceramic. O congresso foram quatro dias realizados na cidade de Taipei, New Taipei, mas antes do congresso e depois do congresso foram organizadas viagens pela ilha inteira e nessas viagens nós pudemos visitar os ateliês e os espaços que nós vamos mostrar aqui. Isso. E eu gostaria de falar também sobre a IAC, que neste caso foi o 48º congresso da Academia Internacional de Cerâmica, sediada na Suíça, em Genebra. É uma instituição que congrega para ceramistas do mundo todo, 67 países, não é? Ela foi criada em 58, ela, em 52, ela é, ela sempre foi, desde 58 ela fez parte da Unesco e hoje ela é parceira da Unesco da parte cultural. Realiza, organiza, juntamente com museus e galerias, estes encontros que são bienais e que participam, tanto os membros da academia, no caso eu sou uma membra também, como não membros. Pessoas que têm interesse na cerâmica e que querem realmente conhecer o universo tão amplo do barro e da cerâmica. E neste congresso, que foi o 48º, foi sediado em New Taipei, Taiwan, e organizado pelo Jingyi Museum e também, não sei se é assim que pronuncia, mas assim que se lê, Jingyi, Jingyi, pode ser, não é? E pela Academia. E o tema interessantíssimo, como vocês estão vendo aqui, New Orientalia, funcionalidade, espiritualidade e diversidade. O que me parece é fantástico porque há uma conceituação da funcionalidade como funcional do container, como também o funcional do espírito. mundo. Por isso que espiritualidade e diversidade, nessa diversidade, nessa amplitude, que ela pode e alcança. Não só pode, como alcança. Sim, vamos em frente, Flávia. Obrigada. Tem a página do IAC, quem tiver interesse, é muito bacana de ler e conhecer. E conforme nós falamos na semana passada, os congressos são abertos, não são só para os membros e é muito legal de participar. Vocês vão ver assim que é uma aprendizagem fantástica. A primeira visita nós fizemos ao Museu da Cidade. Então, olha, a Bienal de Cerâmica de Taiwan. O museu chama Yingyi e Yingyi Ceramics Museum. Eles organizaram a Bienal, com obras também de todos os artistas do IAC. Essa peça da Norma. Essa peça é de uma ceramista. A Norma vai me ajudar a pronunciar o nome dela. Simcha. Simcha. Simcha Evin Shen. Simcha Evin Shen. Hem. Ela é israelense e ela trabalha muito com placas enormes e a maioria delas queimada em processo de haku, de queima de haku. Então, é até legal, assim, depois vocês irem atrás desses nomes para conhecer o trabalho desses artistas, que são trabalhos lindos mesmo. Esse trabalho é do Shamai Sam Gibich. Ele também é israelense e ele tem um trabalho super significativo, lindo, com terra sigilata. Ele vai ao redor do mundo, em diferentes países, coletando argila desses lugares e aí ele faz a terra sigilata com essas diferentes argilas e utiliza essa terra sigilata na peça, simbolizando que as argilas do mundo inteiro estão reunidas na peça assim como deveriam ser os seres humanos. Há um trabalho lindo, assim, dele. Mais pra frente tem foto dele pra vocês verem como ele é. E são queimas específicas, a Sager, né? Queima Sager. Sim, ele gosta muito de queimas alternativas. Aham, aham. Inclusive, teve uma situação com ele muito engraçada porque a gente tava sentado lá no fundo do ônibus. Depois eu vou mostrar a foto pra vocês. E daí eu falei assim, ah, você gosta tanto de queimas alternativas. Eu tô estudando uma queima específica e tem um elemento químico que a gente não tem no Brasil e eu queria saber onde que eu poderia encontrar, assim, o que que é, se tem algum substituto. Aí ele falou assim, ah, me mostra o que que é. Eu falei o nome do elemento químico e mostrei o livro, que eu tenho um PDF do livro no meu iPad, que eu ando sempre com ele. Ele falou, ah, eu conheço. Eu conheço ele que escreveu, eu posso escrever uma mensagem pro autor e perguntar. Eu falei, ah, você conhece ele? Ele falou, conheço, porque o próximo capítulo é meu. Ele que tinha ajudado a escrever o livro. Fantástico. Eu falei, nossa, não acredito. Foi muito legal, assim. Esse trabalho da Paula é um trabalho muito bonito, assim. A gente vê que a cerâmica tem esses veios que vem de fibras que ela acrescenta na massa cerâmica que ela mesma prepara. Isso era, vocês podem ver aqui embaixo da peça de cerâmica, um tecido que tá. Era um círculo de tecido e em cima desse círculo tinham várias dessas peças de cerâmica com essa leveza. E o nome da instalação, You Are Me, é uma história, assim, muito bonita, muito tocante, que a gente tava andando numa viagem bem longa, assim. Eram horas no ônibus e eu sentei com a Paula, que é do Canadá, e ela me contou de onde que veio a ideia desse nome dessa peça. A cunhada dela tava internada, terminal, a doente terminal de câncer. Os médicos já tinham suspendido todo tipo de tratamento e intervenções porque realmente ela tava muito ruim, tava passando muito mal. E aí ela tava com aparelhos e os médicos chegaram pra família e pediram pra família decidir o que fazer. Então, a Paula, ela disse que eles sempre foram muito amigas. A Paula chegou pra ela e falou, olha, os médicos pediram isso e aí nada mais justo do que você decidir, porque você tá vivendo com aparelhos, mas você ainda tá consciente. Então, diz que a cunhada dela tirou o respirador, pegou na mão dela, colocou assim no peito e falou assim, You are me, you can cite for me. E aí as duas juntas resolveram e os aparelhos foram desligados. Daí veio essa história, então essa simbologia do círculo, da delicadeza, da fragilidade. Tudo isso tá envolvido nessa instalação, assim. Uma história triste, mas assim que resultou numa instalação de uma delicadeza ímpar. E eu escolhi pra colocar aqui pra vocês, pra voltar de novo naquela questão da espiritualidade. Que a cerâmica, ela reflete todas as vivências e os sentimentos do artista. Isso é muito importante. Aí é nesse ponto que a gente fala assim, não fica copiando dos outros. Por quê? Porque a expressão é sua, o sentimento é teu, a vivência é sua. Então, a sua peça só você pode fazer. Aí depois, ainda seguindo essa linha da expressividade, de viver as coisas que, de expressar na cerâmica as coisas que você viveu. Nós colocamos aqui o estúdio de A. Leon, que é um ceramista que nós já apresentamos na primeira, na semana passada. Que é a sala de aula. Nós comentamos assim, que as cadeiras são em tamanho natural, vocês podem ver as pessoas sentadas. São pesados, é tudo feito de cerâmica. Não tem nada de madeira, apesar de parecer madeira. E ele fez a sala de aula, eu comentei na semana passada, essa representatividade de que as primeiras carteiras estavam todas bonitinhas, arrumadinhas. E aqui pro final vai ficando tudo quebrado, tudo destroçado, sem cuidado. Que é uma crítica que ele faz ao sistema de ensino ao qual ele foi submetido e que ele percebe que ainda existe em muitos lugares do mundo. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Norma? Que ele tem um ateliê muito grande, realmente tem uma produção significativa, muito premiada. E todo o trabalho dele, nessa parte de instalações e de site específico, ela é toda de um hiperrealismo incrível. Ou seja, quando você vê o trabalho dele, como ele realmente transporta a textura, a forma, a vibração dos outros materiais para a cerâmica. É uma técnica impressionante. E também tem aquele outro lado dele, que ele também se curva aos objetos funcionais da cerimônia do chá. Então, existe essa tradição e essa contemporaneidade na expressão da obra deste artista. E os ateliês que nós visitamos foram selecionados por este museu e também que organizou a exposição e organizou este congresso, como também pela Academia Internacional de Cerâmica. Então, são obras realmente que tem uma qualidade expressiva e técnica surpreendente. Eu passei para o slide seguinte, que é exatamente ilustrando o que a Norma acabou de mencionar. que esse ceramista, ele tem a questão do design dos teapots. E durante a palestra que ele deu no congresso, ele inclusive ensinou como fazer, qual é o teapot ideal. E esse é um trecho da palestra dele. Nós pedimos autorização, se a gente podia fotografar e depois apresentar. Porque é muito interessante essa preocupação dele, do bule, ter a anatomia do tamanho da mão. Porque ele tem que ser servido com uma mão só, respeitando toda a cerimonialidade do chá da ilha de Taiwan. Então, a tampa tem que estar ao alcance do indicador e o polegar com os outros dedos tem que segurar a alça para você servir. E o ideal é que esse bule, ele contemple dois ou preferencialmente três porções de chá. Que como a gente viu na semana passada, a cerimônia do chá, ela é feita para duas ou preferencialmente três pessoas. Então, essa proporcionalidade tem que ser pensada também de ver o quanto de água vai caber. Outra questão também que ele colocou é a proporção da ponta do bico. Ela tem que estar em relação à tampa do bule. Ela não pode nem estar abaixo e nem estar acima. Então, essas são as questões de simetria. E também ele fala muito das questões de design, da visualidade. Esses são teapots dele. E ele falava muito desse diálogo entre o contemporâneo e o tradicional. De sempre fazer o contemporâneo com sentido de transgressão, mas sem esquecer do tradicional. E esse é um bule muito interessante que ele fez. Você gostaria de comentar, Norma? Esse bule? Especificamente esse, pode ser. Agora, o interessante também, o importante é que Taiwan é uma cidade, é uma ilha e ela tem um foco maior na cultura chinesa, mas tem uma diversidade cultural muito significativa e presente. Porque ela foi colônia da Espanha, inclusive eles que deram a ela o nome de Isla Formosa. Depois dos holandeses, que ficaram em um período bem maior. Depois passou de novo para domínio chinês com a dinastia Qin. Depois disso também foi parte do Império Japonês, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, então houve uma integração de todas as culturas existentes nesta ilha e integração no sentido de uma mescla. Mas houve, assim, uma tendência, uma tendência não, realmente uma unificação com o Chiang Kai-shek, que fugiu da China e trouxe uma cultura e não só teórica, espiritual, mas realmente física. Tanto assim que nós temos o museu nacional de lá que você precisa de no mínimo uma semana para ver todo o acervo que eles têm de arte que foi trazida da China e que depois foi produzida lá. Então, quando vemos um artista como este que transita entre o contemporâneo e o tradicional e o tradicional com essa referência técnica e muito precisa e também com uma produção que tem uma funcionalidade tanto prática quanto espiritual, não nos assombra. É algo que vemos também nas outras exposições, nos outros ateliês, nos outros artistas que visitamos. E isso é muito rico, não é? Não há uma divisão como isto ou aquilo, mas é algo que se integra. Obrigada. Obrigada. Esse bule, ele chama de vasos comunicantes. É um bule que tem umas câmeras internas. Quando ele vira, ele serve uma porção certinha de água para um copo, para um tchauã. Daí você tem que desvirar e virar novamente. Calculado para dois. É uma engenharia aí, é uma engenharia, não é? Porque é uma coisa incrível, não é? Como ele tem essa medição, ele tem um recipiente para uma quantidade e cada vez que você despeja, ele te dá uma quantidade exata para aquele outro container que faz parte do jogo. Desculpa que eu estou tentando ir para trás e eu fui para frente sem querer, me perdoa, estou tentando descobrir aqui agora. Eu ia mostrar para mostrar. Oi, pois não? Nessa foto aí, essa base que parece madeira, também é aquela cerâmica que limita a madeira? Sim. Obrigada. E ela também tem uns buraquinhos para quando tiver a cerimônia, a água poder escoar, sempre respeitando a tradição. Aí depois, nós fomos visitar uma outra exposição que era um só de bule no museu. E antes de entrar na exposição, nós também fizemos, eles prepararam uma cerimônia do chá para grupos de três ceramistas. E depois nós vimos a exposição e alguém perguntou na semana passada quanto que custa uma obra, o valor da cerâmica. Então, essas, por exemplo, essas são obras que estão no museu e não tem nem valor de venda, são peças históricas e são peças design. Então, assim, eles realmente, eles dão muito valor para tudo que tem relação com a cerimônia do chá e com a tradição em geral. Essa é uma cena da cerimônia do chá que eles fizeram para a gente antes de nós entrarmos na exposição. Esse é um ateliê chamado Sueli. Por favor, Tony, se a minha pronúncia estiver muito ruim, você aciona o seu microfone e dá um help aqui para a gente. Eu conheço todo esse ateliê. Ah, é lindo, né? Você gostaria de comentar alguma coisa do ateliê, Tony? Não, pode falar você, sim. Então, vou falar a impressão que a gente teve, se você fica à vontade para complementar. Toda essa parte central que nós estamos vendo aqui no meio, esse é o forno. Por isso que ele é chamado de snake kill. É o forno cobra, né? Ele tem 20 metros de comprimento e essa parte interna do forno. Nesse forno eles queimam vasos grandes, quase do tamanho de uma pessoa. E essas entradas laterais que vocês estão vendo, esses buracos, é para entrar também ar para aumentar a combustão para que o calor possa percorrer toda a extensão do forno. Eu coloquei... Su Yun Su, não é? Eu não sei se pronuncia assim. H-S-U. Su Yun Su. E o marido dela também é um ceramista grande mestre chamado Lin. Sim, sim. A esposa dele, não é? Também. E esse forno é especial porque ele não gera fumaça. Esse forno foi desenhado para não gerar fumaça. Foi um dos melhores do mundo. É muito belo. E eles têm no ateliê um cineminha e eles ficam passando vídeos históricos explicando o processo de produção deles. Eu coloquei aqui um pedacinho bem pequenininho porque os vídeos são longos. Eu também gostaria de precisar que eu pedi autorização deles para poder gravar e depois a gente vai passar aqui no Brasil, tá? Espera aí. Opa! Se você quiser fazer algum comentário, olha. porque no início eles mostram algumas cenas do ateliê e mostram as peças que eles usam muito lá em geral assim esses vasos grandes para serem divisórias de parede e agora mostra a extração da argila que eles preparam ali a forma e depois E aí mostrando ele fazendo as cobrinhas na verdade são enormes né esse é bem no início da modelagem a agilidade de montar cobrinha é uma coisa fantástica assim né Aqui ele tá falando a precisão a cobrinha ele fecha em um ciclo exatamente o comprimento que precisa O comprimento de cobra é mais ou menos um terço da altura Flávia É a Patrícia Essas cobrinhas elas são tiradas assim de alguma extrusora Não mostrou ali no começo ele pega daquela argila que eles prepararam ele pega um pouco e ele faz esse processo aqui na mão depois ele apoia e abre a cobrinha como a gente tá acostumado É tudo manual Depois eles levam esses vasos eles também tem um processo de produção com torno Tá vendo que tem uma pessoa que tá manuseando o torno com o pé enquanto o outro tá torneando Então é incrível a sincronia a sintonia entre as duas pessoas porque quem torneia sabe que a gente vai variando a velocidade né Então os dois assim tão bem sintonizados para fazer esse trabalho A produção deles é bem focada nos vasos mas eles também tem peças menores e a gente até comprou umas peças lá E aí depois a parte que eles vão esmaltar e levar esses vasos para queima E aí eles estão olha como eles vão transportando os vasos eles vão rolando os vasos também para dentro do forno Aí eles preparam a parte interna dos fornos para colocar os vasos em cima E aí vão enfornando essas peças olha ele rolando o vaso para lá É pra um vaso não grudar no outro devido a purificação durante o processo de queimar a lenha Eles jogaram em cima dessas argilhas um pouquinho de cinza de grão né casca de grão de arroz para não grudar durante a queima Exato porque ela é muito refratária a temperatura de difusão dela é muito alta então ela não derrete né Não permite que as duas peças fiquem grudadas E tá vendo ele está aproveitando todo o espaço para colocar as peças no meio E aí eles fecham e emparedam a porta do forno e aí fazem a queima Exato Saindo desse ateliê nós visitamos o outro ateliê que é do Ai Tony dá um help aí por favor como é que pronuncia o nome dele que assim eu já aprendo Não sei Junc 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 Su Su Studio Tá difícil Então esse foi um dos ateliês mais comentados na apresentação passada e a gente colocou mais fotos sobre ele Porque realmente o trabalho desse artista é uma coisa fantástica Imaginar que toda essa peça onde a Norma tá na frente é apenas uma placa torcida e trabalhada Agora vocês vão ver esse ateliê Esse é um outro trabalho da esposa dele né Norma esse trabalho É A esposa também trabalha e tem um trabalho excelente Não é Esse é o artista E ele contou um pouquinho pra gente do processo de produção dele Ah Ele tem no espaço uma área de apresentação de exibição é um galpão grande Vocês veem que a proporção das obras dele realmente assim olha em relação às pessoas Elas são obras gigantes mesmo nós tivemos oportunidade de ver uma no museu de Fine Arts de Taipei É uma característica dele e no mesmo galpão ele tem um espaço de trabalho Você gostaria de explicar um pouquinho do processo dele Norma? Então ele trabalha com placas, não é? E porcelana e são dimensões realmente é maiores do que a nossa escala, não é? De um para cem e todo esse processo ele tem uma equipe grande de trabalhos forno imensos, as plaqueiras imensas, ele tem uma infraestrutura fantástica e quando vimos, tinha uma mesa toda forrada de chamote e aí ele disse que sim, que um dos processos é fazer essas placas imensas e elas tem que ter um movimento como o rolemãs, não é? E o chamote tem essa função. E vimos tudo e realmente ficamos muito impressionadas com toda com toda a genialidade dessa obra e com toda essa infraestrutura. Ele é muito premiado também e faz parte de vários museus da Europa, não só de Taiwan, como eu disse, as pessoas lá tem uma familiaridade com a Europa muito grande porque foi colônia também europeia e é isto. E é de uma ceramista chamada Lin, ela é suíça, ela apresentou o trabalho dela lá e esse vídeo vocês também podem acessar ele por completo no YouTube. Ela conta aqui um pouquinho do processo de criação dela. É muito importante para identificar como o porcelain reagirá para o molde e como o molde vai ser vazio antes de você realmente fazê-la. É muito estranho, mas gravação é um dos mais importantes e 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 Cereceramicas, as though they were textiles. Other artists who were working with their materials. Okay. So, yeah. It's the most relevant process. Obrigado. É fantástico ver como o processo que ela criou para fazer as peças dela. É lindo, né? Vamos ver as perguntas. Vocês poderiam dizer o que é usado entre as peças que estão sendo esmaltadas para que elas não grudem durante a queima? Então, Regina, isso você está falando em relação àqueles vasos do outro ateliê, né? Conforme o Tony estava traduzindo para a gente, eles utilizam palha de arroz e eles utilizam também uns pedaços de argila crua. Só que a argila, dependendo da composição dela, ela também pode vitrificar nas queimas que tem combustão, que tem chama. Então, eles envolvem essa argila com a palha de arroz, que a temperatura para essa palha de arroz derreter é muito alta. A espessura daquela peça enorme. Eu não lembro exatamente em milímetros, assim, você se lembra enorme em milímetros, mas ela não é mais espessa do que um bebo, assim. Ela é bem fina. Ela também é a questão, assim, da beirada das placas, que vocês veem que toda a superfície tem uma certa textura, não é? E a beirada, então, também é mais pressionada para que ela apareça muito mais fina do que é. Mas ela é fina, ela não sei te dizer em milímetros o que seria, mas fazendo comparação com outros trabalhos e com espessuras outras, vemos que, realmente, comparativamente, elas são mais finas mesmo. Mas, claro que também ele quer dar essa impressão desse tamanho todo e dessa espessura quase que volátil. Então, também há um trabalho em função dessa, de conquistar essa visualidade nessa massa, nessa placa cerâmica, que é apertando toda a beirada dela, então ela fica, assim, como se fosse um corte de faca, praticamente. Mas a parte mais central dela tem uma espessura maior para suportar todo o trabalho. Quando eu for publicar esse vídeo no Instagram ou no YouTube, eu vou colocar na descrição o link para vocês acessarem esse vídeo da Lin por completo, que é uma ceramista que também vale a pena conhecer o trabalho dela. E ela fez essa apresentação durante o congresso, mostrando o processo. Nosso objetivo de compartilhar aqui, tanto o vídeo do processo dos vasos, quanto do processo da Lin, é de salientar que quando a gente tem uma imagem de uma peça na cabeça ou alguma coisa que, você vai criando alternativas e você vai desenvolvendo uma pesquisa para chegar naquilo que você quer expressar. O importante aqui, no caso dela, é a textura. Ela foi vendo alternativas de como criar essa estrutura, de como dar essa sensação de leveza, de que a coisa está meio de ponta cabeça. Então, é isso que é o interessante. Agora, essa foto aqui é, assim, para falar que essas trocas informais, elas são tão ricas quanto o congresso em si, as apresentações formais. Aí vocês veem aqui, esse moço de óculos e careca é Oxamai, que é quem eu falei que escreveu o capítulo do livro que eu tinha perguntado. Aquela loira com óculos na cabeça é a Paula, que fez a instalação We Were Me. A do meio de óculos é a Lin, que eu apresentei agora. O Adil. O Adil. A gente fez uma apresentação no congresso online de cerâmica organizado por um austríaco. E atrás de mim era um artista emergente da Charbane. Ele tem um trabalho super bonito também. Ele é do Oriente Médio. O que ficou para mim, assim, que participar de congresso, claro que esses artistas estão num nível, num naipo, assim, que vou ter que caminhar, pedalar muitos anos ainda para chegar. Mas, no geral, o congresso, quando a gente faz parte, seja trabalhando, assistindo, a gente sempre aprende e sempre vale a pena. Seja o congresso brasileiro, o encontro de Paraty, um congresso internacional, quem tem a oportunidade de ir no INICICA ou o IAC, tem várias opções que vale a pena, gente. Assim, investir um tempo e dinheiro, porque depois a gente fica anos digerindo todas aquelas informações, assim. É muito legal, é muito rico. Finalizando, nós colocamos um pouco mais de fotos da Casa Galeria, que nós mostramos essa imagem na apresentação da semana passada, para demonstrar as novas, todas as possibilidades que ainda existem para a cerâmica, as ideias, caminhos, alternativas. Então, tudo aqui que vocês estão vendo é feito com base em cerâmica, combinado com alguns outros elementos. Por exemplo, essa mesa aqui, as bases delas são cerâmicas, essas peças grandes, combinadas com um tampo de inox, uma parte de madeira. Vai ter mais detalhes aqui. Essa daqui é uma bandeja de cerâmica, com uns copos de cerâmica, né? E nós colocamos um pouquinho aqui, eu vou passar os slides e a Norma vai comentar um pouquinho dessa questão do design e da escultura, falar um pouquinho sobre isso. Você diz em relação ao design, não é? Isso. Que tem uma funcionalidade, tem uma praticidade e, ao mesmo tempo, suporte. Tudo que foi apresentado, surpreendentemente, foi feito com terra, com cerâmica. E realmente nos impressionou muito as dimensões e cada ateliê apresentando obras singulares, e impactantes. E também galerias particulares, com exposições, como aquela galeria que teve a exposição dos finlandeses, eu acredito que teria que ser para um terceiro e quarto encontro, porque foi muito material, né, Cláudia? Olha, vejam só a pia, vocês entravam no ateliê todo, no espaço todo, expositivo, e tudo, das mesas, as cadeiras, aos bancos, a essa pia, é uma coisa incrível, assim, como havia essa integração, essa mesa, por exemplo, toda de cerâmica. E é uma integração muito grande entre todos os elementos, com texturas diferentes, com soluções diferentes, materialidades, todas da cerâmica, mas com as suas características e suas funcionalidades. A mistura de materiais realmente chamou muito a atenção a forma como ele combinou cimento, cerâmica, metal, ou seja, inox ou ferro, madeira. É bonito, assim, pensado, porque a gente sabe que a madeira, por exemplo, é um material que se mexe, então, o espaço da cerâmica que ele trouxe para depois incorporar a madeira, a pensar já os rebaixos, a maneira como ele encaixar as partes de metal, tudo demonstrando muito o planejamento, o cuidado. Vejam que lindo, não é? Parecendo uma machetaria. É maravilhoso, olha esse trabalho aqui, essa madeira encaixada. Todos os elementos que podem parecer até concreto, mas são de cerâmica. E aí também a sutileza e a leveza desses, desse tipote, dos containers aí em porcelana ou em inglês, com essa esmaltação e com esse toque que realmente nos seduz, não é? São sedutores. Eu coloquei essa peça aqui, é da última exposição que nós vimos, né? Porque a Anne, ela também estava lá, uma pessoa super bacana, muito agradável, e ela tem um trabalho maravilhoso, que vale muito a pena vocês conhecerem. Algumas eu já sei que conhecem, a Cris Couto gosta muito dela. Quando eu falei assim, ah, eu conheci, estive com ela, é uma senhora super agradável. Só que o trabalho dela, ele deixa tão tênue a fronteira divisória entre o que é design e o que é artístico, que eu acho que não tem trabalho melhor pra ilustrar uma coisa que a Norma sempre me fala. Que é essa discriminação que algumas pessoas fazem com a cerâmica design, o que a gente chama de utilitário. Que ambas têm o seu valor. Eu gosto tanto quando você fala assim, Norma. Você explica um pouquinho pra gente, dessa, do jeito que você me ensina. Mas você vê que também é o assunto do encontro que a academia colocou, não é? Que foi, que ela fala da funcionalidade, mas a funcionalidade tanto a nível prático de container como de espiritualidade. Ou seja, uma obra que se presta a elevar a tua espiritualidade, o teu prazer em olhar, tem essa função. Não precisa ser uma função de ordem prática, matérica. Pode ser de ordem espiritual também, não é? Ou seja, o tema da exposição foi Nova Orientalia, funcionalidade, espiritualidade e diversidade. E nessa diversidade que abrange todas as possibilidades, não é? E aí não se trata de ser porcelana ou uma terra taguá, não é? Mas se trata de um resultado. Não é? Se trata de um resultado. De um resultado poético. E aí eles comentaram muito essa questão do utilitário, que envolve a funcionalidade, a ergonomia. Então, a necessidade de quem vai trabalhar como utilitário sempre ter esses aspectos em vista. Um utilitário que tenha as qualidades próprias e o seu valor, que reside tanto na funcionalidade quanto na condição estética dele. É isso que a Norma tá falando da poética da peça, né? Aqui eu discordo dessa frase, Flávia. Sabe, o artístico que não tem aspecto prático. Tem um aspecto prático sim. Nossa conversa começou exatamente por causa de uma apresentação. E daí eu fiquei com aquilo pensando, a gente foi pro quarto. E daí eu falei, Norma, então, mas assim, o que exatamente quer dizer? Como que funciona isso? E aí foi a nossa conversa, que foi uma aprendizagem, assim, essa maneira de ver a questão da poética, do design. Foi quando eu aprendi a chamar o utilitário de design. E eu, assim, pedi pra Norma falar um pouquinho aqui, porque eu acho que às vezes é um nó pra gente isso. Eu gostaria de compartilhar essa aprendizagem da mesma maneira que eu tive a oportunidade, né? Quando ela me ensinou. Pedi pra ela falar aqui pra vocês. Então, também os termos mudam com as épocas, né? Às vezes uma terminologia fica desgastada e ela muda, não é? Por exemplo, em frente do MoMA, em Nova Iorque, havia o Museu de Art and Craft. E ele mudou de nome, ele foi pro Museu de Design, porque o arte em cravo já não fazia mais sentido. E aqui, quando se fala do aspecto que não tem aspecto prático, esse aspecto prático, ele... Tudo tem um aspecto prático, não necessariamente na materialidade. Mas eu digo que o espiritual também é um aspecto prático. É uma necessidade, uma praticidade no sentido dessa necessidade. Então, aí é uma questão de terminologia e, claro, de valores que a sociedade dá. Mas, como artista, nós temos que nos posicionar e devemos nos posicionar dentro da nossa produção e daquilo que nos faz mais sentido. E foi esse um dos pontos do Congresso, mas, assim, que quase todas as palestras tocaram nisso. Comentavam muito essa... A gente ainda tem essa tipotomia muito grande entre utilitário e artístico. E a maioria das exposições deles, inclusive quando eles convidaram a gente pra ir naquela exposição do Teapot que eu mostrei aqui, um dos questionamentos foi exatamente isso, levar a gente a refletir. Essa dicotomia, essa separação, ela é mesmo necessária? Ela existe? Pra mim, havia uma conexão entre tudo. Principalmente, claro, que o pessoal não da Europa, o pessoal da Europa não trouxe essa parte de design, mas na ilha, isso é tido como algo das raízes, da verdade, da necessidade. Então, nós, como humanos, precisamos decodificar as coisas e setoreá-las pra poder entendê-las melhor, não é? E a valorização se dá também de acordo com os costumes, não é? Então, assim como você... Nós entramos no... Você lembra que nós entramos numas casas de chá? Que tinham uns chás que eram de um preço, assim, exorbitante. E por que essa diferença? Ah, porque ele foi cultivado nas regiões mais altas, não é? Da ilha, e isso... Com isso ele tem um frescor maior, enfim, tem todo um motivo pra que tudo isso tenha os seus valores, não é? Sim, exatamente. Mas tudo é chá e tudo mais. Então, se discute muito aqui essa questão dessa diferença e desses valores, não é? E é uma questão cultural mesmo, é uma questão cultural. Mas tem que ser, cada produção se coloca, assim, em seus lugares, em seus patamares, faz parte da sociedade, mas como eu disse, cabe a cada um, não é? Se posicionar com o seu trabalho. Exatamente. Não como um lamento, mas como uma postura mesmo expressiva. Talvez, assim, pra mim tenha ficado muito forte esse aspecto, porque foi a primeira vez que eu fui questionada e levada a refletir sobre isso, sabe? Mexeu bastante comigo, assim, foi uma grande aprendizagem pra mim. Que bom, que bom, né? Pra gente poder ter essas experiências e esses aprendizados, esse crescimento e essas percepções. É, cada um... Poxa, quanto nós aprendemos com essa viagem e, não é? Com as nossas trocas e experiências. E a próxima vai ser na terra do Papai Noel, não é? Era pra ser esse ano, em julho, mas com a situação, foi cancelada e acredito que deve ser em 2021. Essa apresentação aqui é mais uma curiosidade, porque eu fiquei tão feliz de poder ver. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele livro do Edmund Devar, A Lebre dos Olhos de Âmbar. Ele também escreveu um livro sobre o caminho da porcelana, né? Então, ele fala, nesse livro da Lebre dos Olhos de Âmbar, que a influência oriental começou a... As pessoas começaram a saber que tinha Japão e começar a gostar na Europa, porque eles importavam umas miniaturas, uns bibelôs. E são exatamente esse tipo de peça que vocês estão vendo aqui. Foi a primeira vez que eu vi exatamente o que que é. São pecinhas muito pequenininhas, muito delicadas, assim. Feitas, a maioria de porcelana. E elas são guardadas nessas caixas. Eu lembro quando eu li o livro que ele remetia, ele descrevia o prazer de abrir a caixa e ver as pecinhas. E são caixas, assim, são... As caixas também são obras de arte feitas em madeira. Essas outras caixinhas são redondas, olha. E elas têm esse aparato de marfim e dentro de cada um desses pequenos cilindros tinham as miniaturas que eram colecionáveis. Olha o tamanho disso, que coisa mais bonitinha. Essa caixa, ela deve ter uns 15 centímetros, assim. Então, achei legal compartilhar. Às vezes alguém também leu esse livro e aí consegue visualizar o que que ele estava descrevendo. E vale a pena ler esse livro e toda a produção literária dele voltada à cerâmica. Olha, a Anne, a Eneida está falando aqui, que ela é belga, não é finlandesa. Na verdade... Isso, ela é belga. A Anne é belga. A Norma, ela estava falando dos artistas finlandeses que se uniram e fizeram uma exposição. Porque, como seria a próxima apresentação do IAC, eles organizaram uma exposição num ateliê, numa galeria, que foi a última exposição que a gente foi visitar. Na sequência, veio o slide da Anne, que eu coloquei por conta do design. Foi, assim, uma coincidência que foi um slide junto com o comentário da Norma. Mas o que a Norma estava se referindo é sobre a exposição dos artistas finlandeses, que foi linda e que mereceria uma apresentação, porque tem muitos aspectos da sutilidade característica da cultura deles. Foi só uma coincidência, tá? Para esclarecer. Sim, a Anne é belga. Ela já esteve no Brasil. O marido dela, ele gosta de viajar de navio pelo mundo. E já teve alguma competição, alguma coisa que ele esteve aqui no Rio. E ela deu um workshop. Enfim. Mas, tá certo. E devem encontrar muita coisa no YouTube do trabalho dela também e do processo que ela utiliza. Aí nós colocamos aqui um pouquinho, é o penúltimo slide. Eu escolhi essa peça porque eu achei ela linda, assim, a composição toda feita de cerâmica, mas para falar um pouquinho da questão do caminho e do destino. Que, às vezes, eu me pego pensando assim, o que é mais legal para mim? O que é mais prazeroso? Ver a peça pronta ou o processo de fazer a peça? Eu acho que nós, ceramistas, somos muito sortudos, porque o processo, ele é tão prazeroso quanto o final. Então, o caminho. E isso que é legal, a gente refletir sobre o caminho, como você vai fazer para chegar ali. E essa peça, por algum motivo, ela mostra, né? Um monte de caminho, um monte de curva, labirinto, cada um vai tomando as suas decisões. E finalizei aqui com uma frase que a Norma sempre me fala, assim, que eu acho muito legal. Por favor. É mesmo. Ah, criatividade é ideia, criação é execução. É verdade. Técnica e método. E conhecimento. Isso. Muito bem. Então, quando temos a criatividade, primeiro temos que ir à procura dela, não é? E a criação é execução. É a concretização desse sonho. Eu acredito, assim, que a criatividade, quando nós a temos, são sonhos que temos, que precisamos, que gostamos de realizar. E a criação é quando eles se realizam. É isso, Flávia. Eu nem sabia. Eu vi, claro, a Flávia que fez esse PPT. Ela escolheu as obras, agradeço muito a ela, todo esse empenho, essa organização, porque muitas vezes vivenciamos tantas coisas boas e que bacana a Flávia dizer, vamos compartilhar, não é? E isso já é um projeto desde que nós voltamos de Taiwan, 2018, não é? Íamos apresentá-la em Paraty, nesse evento que eles estavam, nesse grande evento que eles estavam organizando. Infelizmente, não foi possível. Mas agora se concretizou, não é, Flávia? Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada, viu? Por participarem. Obrigada a todos também. Obrigada, Flávia, por esse empenho. E vamos em frente, não é? Bacana. Muito bom. Obrigada, Flávia.